Música Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da sua revista virtual de miniaturas pessoal No vídeo de hoje eu venho mostrar para vocês a miniatura que ganhou a enquete lá do último domingo Então nós veremos em detalhes essa linda Mercedes 500 Sec produzida pela DCT Uma marca chinesa, uma marca pouco conhecida pelos colecionadores por ser uma marca premium E por também ser provavelmente uma das únicas miniaturas desse carro aqui no Brasil E se você gosta desse tipo de conteúdo que mostra miniaturas, que fala sobre miniaturas Que também fala sobre dioramas, customizações de miniaturas Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva em nosso canal Deixe o seu like e também nos siga no Instagram Arroba428Guard E também, por que não, nos sigam também lá no TikTok Bom pessoal, mas eu vou mostrar essa Mercedes que é a miniatura do vídeo de hoje Porém, eu não quero desanimar quem também votou no Nissan GTR Na dupla de Nissan GTR Porque eu tenho aqui um GTR que eu comprei da Nismo Fabricado pela Kyosho Miniatura espetacular em termos de detalhes Que nós veremos também nos próximos capítulos E também este outro Nissan GTR da Tomica Limited Vintage Neo Ou seja, a linha topo da Tomica também vai ter GTR Se você gosta de JDMs, principalmente Nissan GTR Nós teremos aí novidades pesadas no canal E bora então fazer o unboxing da nossa miniatura de hoje Bora analisar ela, falar sobre os detalhes Falar um pouco sobre o carro também Eu vou falar um pouco sobre o carro também Bom pessoal, a miniatura já está fora da embalagem Nós já fizemos a total soltura da miniatura da embalagem Portanto, miniatura já totalmente libertada na embalagem Para a gente poder falar sobre ela, falar um pouco também sobre o carro Pessoal, eu gosto muito de veículos da Mercedes Mas eu tenho que admitir para vocês que eu ainda sou um pouco leigo Com relação a alguns modelos antigos Então eu vou falar mais ou menos o que eu sei a respeito desse carro Que é um carro que eu gosto muito Inclusive saiu uma versão desse carro na própria mainline da Hot Wheels Eu não sei se é exatamente essa versão Ou se é uma versão com algum tipo de diferença Se eu não me engano é que saiu na Hot Wheels no fim do ano passado Ela tinha o para-choque diferente, se eu não me engano Essa é a classe S, porém Coupé Por isso que se chama 500 Sec O SEC significa que é Coupé Quando você tem ali o último C Há algum tempo atrás, aliás já há um bom tempo atrás Eu fiz um vídeo mostrando uma 560 Cell Também de uma marca chinesa Inclusive se você navegar lá Nas nossas playlists Você vai ver ali no outras marcas Nas miniaturas de outras marcas Que nós já fizemos o review e análise De um modelo 560 Cell Que era a antiga classe S Só que sedã Na sua carroceria normal E agora nós temos aí a 560 Sec Na sua carroceria Coupé Essa miniatura pessoal Miniatura que eu comprei muito barato Eu fiz um vídeo já Mostrei ela entre aspas Num outro vídeo Falando que eu paguei muito barato nela Acreditem se quiser Eu paguei R$69,00 nessa miniatura Na Shopee Foi realmente muito barato E realmente assim Um baita chato Um carro que eu particularmente gosto Eu sou suspeito para falar Porque eu realmente gosto De Mercedes antigo Tá pessoal Apesar de muita gente Torcer o nariz Para esses carros Para esses Mercedes antigos Eu acho eles muito bonitos Bom pessoal Pegando miniatura na mão agora A gente vai notar Alguns detalhes Mais minuciosos Dessa miniatura Essa miniatura Ela vem com Cromado aqui Da grade Todo ele muito bem Feito A gente percebe também Detalhes como O limpador aqui De faróis Que eram Acessórios que Essas Mercedes antigas Usavam Essa Mercedes aqui É dos anos 80 Esses carros tinham Esses itens De Limpador De De farol Aqui a gente tem A placa 500 sec Aqui a gente tem A parte de baixo Farol de milha Também pintado E a parte da frente Aqui Todo o conjunto Dianteiro Praticamente É peça colada A grade Os faróis Tudo peça colada E aqui a gente tem O logotipo Da Mercedes Também Printado Colocado aqui No capô Lembrando que Esse modelo Da Mercedes Não vinha com A estrelinha Sobre o capô Tá Ele já vinha Com a estrela Estampada aqui Na dianteira Por ser um modelo Coupé Um modelo Em que Se atribuía Uma certa esportividade Pessoal Olha a lateral Desse carro Lateral maravilhosa Tá Uma lateral Muito Muito Legal Na minha opinião A gente vê o degradê Dessa miniatura Uma coisa que me chamou Muito a atenção É o degradê Dessa miniatura Ela tem aqui Um conjunto Saia e blusa Muito parecido Com O diplomata O opala diplomata Pra quem É dos anos 80 Então essa faixa Aqui Ela lembra muito Aquela Aquela saia Que o diplomata Tinha Tá E isso realmente É um detalhe Que me chamou Muito a atenção Nessa miniatura Tá As rodas dela Que são as rodas Também Que fazem alusão Ao modelo original Ou seja São uma réplica Das rodas Das rodas originais Do carro Embora eu ache Que essas rodas Elas estão Um pouquinho Grandes Tá Elas são sim Rodas originais Rodas que Saíam na linha Mercedes Tá A gente vê Os retrovisores Que também estão Colocados Na miniatura A gente vê O painel Aqui com Os vidros Tá É um painel Colado Também na miniatura Então a gente percebe Já Um certo Requinte Né A parte traseira Desse carro É uma coisa Muito legal A gente percebe As lanternas Todas pintadas Com luz de ré Né Luz de De freio Né O símbolo Da Mercedes Os logotipos Colocados Também na tampa A lanterna Traseira Pra vocês terem Uma ideia É também Peça colada Tá A miniatura Tem também Aqui embaixo A saída De escape Tá Miniatura Realmente assim Muito Muito legal Pra quem curte Mercedes Antigo Tá É realmente Uma miniatura E show De bola Bom pessoal Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Espero que vocês Compartilhem Que vocês Divulguem Nosso conteúdo Né Que vocês Participem Também Comentem Nos vídeos O que vocês Gostaram O que vocês Não gostaram Também Podem comentar Se vocês Querem ver De repente Alguma miniatura De algum Veículo Em específico Podem comentar No nosso vídeo E é isso aí Pessoal Tchau Até mais Fui Tchau 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 Tchau